Toda a instalação do sistema é feita pelo aplicativo. Você vai na Apple Store ou no Google Play, escreve Deco e encontra esse aplicativo TP-Link Deco. Baixa o aplicativo, abre ele e então você vai criar um cadastro com e-mail e senha, caso você não tenha um. Eu coloquei ali o meu e-mail, agora vou criar uma senha de 8 a 32 caracteres e agora vou receber no meu e-mail uma confirmação. Acesso o meu e-mail, clico no botão ali do link, parabéns, seu ID link foi ativado. Agora eu volto lá para o aplicativo e dou continuidade. Faço o login com o mesmo e-mail e senha, estou dentro para começar a fazer a instalação. Clico em começar, ele vai querer acessar o roteador pelo Bluetooth, então eu clico em aceitar a utilização do aplicativo para o Bluetooth. Selecionei ali M5, que é o modelo do meu aparelho. Agora ele pergunta se a gente está com tudo o que precisamos, que é o roteador, o cabo de energia e o cabo de rede. Então clico em avançar e sigo as instruções. Primeira instrução, desligar o modem. O modem é o aparelho que a operadora de internet instalou na sua casa. É o aparelho que chega ao cabo da internet, da rua, e vai ligado nele. O meu modem aqui de casa é um modem da Vivo, no caso esse aparelhinho aqui. E ele tem um botão aqui atrás. Se você não tiver esse botão desliga e desliga, você pode simplesmente remover o cabo. Você vai ver que essas luzes aqui vão apagar também. Remover o cabo, está desligado o modem. Na próxima etapa, vamos conectar o roteador do modem e tanto o modem como o roteador ligar na tomada. Então eu pego esse cabo que veio nele. Aqui a gente encontra a porta Ethernet, que é alguma dessas quatro aqui. ETH. Vou conectar nessa ainda com o modem desligado. E plugo em uma dessas duas portas do Deco. Perfeito. E então conecto o Deco à tomada e ligo novamente o modem. Esse vai aqui. E esse na energia. E aqui eu coloco novamente a energia no modem. Agora vamos certificar de que o modem já está transmitindo internet. No caso do meu modem da Vivo, depois de ligar ele, eu observo essas lampadinhas. E quando todas elas ficarem acesas, eu sei que tanto o 2.4G agora entrou, depois vai entrar o 5G e também vai entrar esse último da direita, que é a internet via cabo. Quando tudo ficar aceso, quer dizer que o modem da Vivo está mandando internet normalmente. No próximo passo, o aplicativo pede para a gente ligar o aparelho Deco. Eu já havia ligado ele antes, quando eu liguei o roteador. Ele ficou com a luz amarela acesa e começou a piscar a luz azul. Agora o Deco vai se conectar ao aplicativo através do Bluetooth. É só aguardar e vai acontecer essa conexão. Iniciando a configuração, a gente pode escolher um nome para esse roteador ou escrever um nome personalizado, como eu acabei de escrever, chamando ele de ROL CIMA. Que é o ROL da parte de cima da casa. Agora você vê aí que a configuração chegou numa etapa que por mais que o aplicativo seja fácil de instalar, fácil de entender as instruções, tem uma etapa que só quem conhece um pouquinho da parte técnica de internet vai entender. Eu também não entendo. Só que como 90% dos modems e da instalação de internet, Vivo, Claro, Net, TIM, o que for, é padrão, a gente vai deixar como está e seguir para frente, já deixando selecionado como vem selecionado de fábrica. Então não muda nenhuma configuração. Aqui ele pergunta tipo de conexão e está selecionado IP Dinâmica. Quando eu clico ali, vem uma série de opções para a gente escolher. Eu não entendo o que é cada uma delas, então a gente não vai escolher nada. Eu vou voltar para trás e clicar em Avançar. Nessa próxima parte, mais uma pergunta. Manter o endereço MAC padrão? Eu vou clicar em Avançar e vou optar por manter o endereço MAC padrão. Agora a gente tem que criar uma nome para Wi-Fi e uma senha. Depois de clicar em Avançar, o Deco deve demorar mais ou menos 15 segundos para criar a rede. Agora com a rede criada, o aplicativo pede para eu acessar a rede VIT Deco que eu acabei de criar. Eu vou lá na configuração do Wi-Fi do celular, saio ali do VIT e vou na VIT Deco que a gente acabou de criar. Seleciono, coloco a senha e clico em Conectar. Aguardo um pouquinho. Estamos conectados à rede nova VIT Deco. Volto ao aplicativo, coloco Conectar, libero a permissão para o aplicativo acessar a rede Wi-Fi do celular e espero a finalização da configuração. O Deco está online agora. Perfeito. Agora eu chego na parte de adicionar um novo Deco para cobrir a área toda da casa. Eu comprei o kit de três e vou mostrar agora pelo aparelho como faz a configuração. Nessa parte de adicionar um novo dispositivo, eu preferi fazer assim direto pelo aplicativo. Eu estou aqui com o aplicativo já aberto, já está instalado aquele primeiro aparelho, tenho dois aqui instalados e eu vou adicionar um terceiro. Naquela etapa que eu acabei de parar, a gente vai ir para a mesma página, clicando em aqui e em adicionar um novo Deco. Eu vou, seleciono o M5 e a gente vai acabar caindo lá naquela mesma página. Aqui eu tenho uma casa com dois andares, então eu vou selecionar dois. Eu acredito que isso aqui não faça a menor diferença, mas ele deve selecionar quais antenas dentro do Deco que ele vai usar. Se ele vai radiar sinal para cima, para baixo da casa. Avançar. Ligue o Deco e aguarde até o LED ficar em azul. Então a gente vai aguardar a luz dele aqui. Aparece amarelo constante, aguarde o Deco que está sendo inicializado. Depois ele vai ficar com o azul piscando. Então vamos fazer aqui ao vivo, para a gente ver realmente como que isso funciona. É bem fácil a instalação, só tem duas etapas em que ele faz uma pergunta um pouco técnica. Não é só ATP Link, todo o roteador, modem, sempre vem algumas coisas técnicas, apesar de dizer que tem fácil instalação, qualquer pessoa consegue. Chega uma etapa que a gente fica em dúvida. Por sorte, ele já vem com o padrão alguma coisa selecionada, e é só a gente clicar em continuar. Beleza, o LED azul está piscando, o LED do Deco está piscando azul. Então a gente tem que clicar aqui, isso aqui é um botão. Agora ele está fazendo contato com aquele primeiro Deco que a gente fez na instalação, que ele já vai estar com a luz verde. Ele está fazendo contato com esse aqui, que é o azul, que a gente está instalando agora. Perfeito, instalado. Eu posso selecionar um nome também. Esse aqui vai ser o Hall baixo. Então igual a gente fez aqui, ele escreveu Hall em cima, esse aqui vai ser o Hall baixo. Avançar. Em algum momento que isso aqui ficar verde, vai estar funcionando. Vou adicionar mais algum, não. Já terminamos, acabei por enquanto. Como a gente está mais próximo dele, provavelmente esse aparelho aqui, daqui a pouco, a hora que ficar verde, ele vai usar a internet desse aparelho. O que a gente tem conectado aqui? Agora a gente tem o Hall em cima, que é o principal. Tem um lá nos fundos, e tem esse que é o Hall baixo. Todos estão verdes e online. Inclusive, nesse aqui, daqui a pouco vai mostrar aqui, qual aparelho vai estar conectado nele. O meu telefone deve pular para ele daqui a pouco. Aqui mostra a força do sinal, que ele está conseguindo pegar o sinal do aparelho aqui do Hall de cima. Então, a gente tem agora os três decos ligados e transmitindo na internet. Esse está via cabo, esse fundos também está via cabo, e esse aqui vai ser o único aparelho que não vai ficar via cabo. Você pode usar qualquer uma dessas portas, se você quiser fazer via cabo, e não pode ligar o cabo aqui no modem, pessoal. Esse cabo da extensão, ele tem que ser ligado no outro deco. O único deco que vai ficar ligado direto no modem é o principal. É o único que pode ficar direto no modem, beleza? Então, se você quiser pegar uma área muito grande, você tem que fazer em cadeia. Um deco ligado no modem, aí o outro deco ligado naquele deco, e outro deco no outro deco, no outro deco, no outro deco, no outro deco. E assim vai. Por isso que aqui a gente tem duas portas, tá? Qualquer uma delas tem a mesma função. É isso aí, muito simples, muito fácil. Funciona muito bem, ó. Isso aqui já está funcionando. Se a internet de casa para de funcionar, isso aqui vai ficar vermelho, indicando que ele está sem acesso à internet. Se isso foi útil pra você, dá um joia, curte o vídeo aí, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, se eu souber responder, eu respondo. Aquele abraço.